Existe um Deus no céu, que ali dentro do papel não tem como descrever o tamanho desse Deus. Aleluia! Aleluia! Existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o teu grande poder. Ele faz o que ele quer, poderoso, forte até, o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a guerra e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a tua história, hoje é aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele sobrar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som, o seu braço é capaz de o parar no trovão. Esse é o Deus, os teus, Deus de Deus, o seu braço é capaz de o que ele quer. Ele faz o que ele quer, poderoso, forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, Vence a guerra e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a nossa história, hoje é aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele sobrar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som, o seu braço é capaz de o parar no trovão. Esse é o Deus, os teus, meu irmão. Faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele sobrar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som, o seu braço é capaz de parar no trovão. Esse é o Deus, os teus, meu irmão. Esse é o Deus, os teus, esse é o Deus, os teus, Deus, o meu irmão.